Direção do Grêmio garante o fim do ciclo de contratação. Janela de transferências de julho tem reforços de Lucas Leiva, Guilherme e Tassiano. Fala nação tricolor e mortal. Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Notícias no Ar, a mais um vídeo com uma notícia em primeira mão. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Sem mais delongas e bora para o vídeo. Em tese, o ciclo de contratação do Grêmio acabou. A direção acredita que o déficit do time foi preenchido, embora para a janela de transferências de julho, o tricolor deva contar primeiro com três reforços, Lucas Leiva, Guilherme e Tassiano, os dois primeiros já anunciam. Após meses de especulação e declarações de direção, o novo nome deve terminar por aí. Embora a direção do Grêmio tenha falado sobre a necessidade de lateral direito e lateral campo mais de uma vez nos últimos meses, a busca por jogadores acabou. Na semana passada, o presidente Romildo Bolzano Jr. falou em enfrear os freios para aumentar as opções do time, e basta conhecer os novos jogadores e os já existentes no time. O vice-presidente de futebol, Denis Abraham, até admitiu o fato em tom de brincadeira, assim como o técnico Roger Machado, que também não escondeu o desejo de ter um novo meio campista nas últimas semanas. No entanto, o treinador destacou a dificuldade de convencer os representantes a abrir a caixa. Quero mais 10, reforços, se o convencermos. Mas enfim, quando chegarmos, sabemos onde fica o clube, mas vamos manter o foco. Romildo. Ele é forte no outono, é um homem responsável financeiramente, disse Roger Machado. Denis Abraham acredita que com o retorno dos jogadores atualmente no DM, além de novos nomes, o clube terá um bom elenco e espera-se um bom desempenho na segunda rodada. No entanto, embora tenha confirmado que o novo nome da divisão estava em hiato, o líder tricolor enfatizou que, embora não se concentrasse mais no recrutamento, havia uma oportunidade de capitalizar no final. O Grêmio é um grande clube, se você tiver a chance, com certeza vai fazer, mas eles não têm mais prioridade. O Grêmio está sempre atento, mas não estamos focados nisso agora, ressaltou. Espero que tenha gostado da notícia, comente e diga que cidade está falando e te espero nas próximas notícias do Grêmio Notícias no ar.